No mesmo bairro, no cruzamento das ruas Espírito Santo com a Paraná, foi registrada também uma colisão entre dois carros. Segundo testemunhas, um dos condutores não respeitou o sinal de par e bateu no outro. Os moradores reclamam de acidentes constantes nesse trecho. A prefeitura informou que o local possui sinalização adequada, mas que por conta da reclamação dos moradores, vai fazer uma vistoria para ver a necessidade de complementar a sinalização.